Estamos aqui com a ONG Com Causa, falando da segunda jornada de direitos humanos da Baixada Fluminense. Essa atividade que começa do dia 1º até dia 11 de dezembro é uma iniciativa que quer realmente promover e defender, além de garantir a questão de direitos humanos na Baixada Fluminense. E é por isso que o Centro de Direitos Humanos Dom Adriano Hipólito, da Justiça de Nova Iguaçu, se encontra também como uma das organizações que vão participar dessa jornada, porque para nós é muito importante falar da Baixada, não somente na questão de violência, não somente na questão de miséria, pobreza e também aquele lado da desumanidade, mas é importante também mostrar as iniciativas partindo da sociedade civil que estão fazendo alguma coisa, que trabalham juntos em prol da superação da questão da violência, esses desafios que nós temos na Baixada Fluminense, reconstruindo a cidadania plena do povo da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense A Baixada Fluminense A Baixada Fluminense A Baixada Fluminense